Bom, vamos mudar de assunto agora? Chegou a época da criançada ficar de férias e muitos pais não sabem o que fazer para distrair os pequenos, não é mesmo? Uma boa opção são as colônias de férias. Em Rio Preto, o Parque Ecológico está com as inscrições abertas e o melhor de tudo, pessoal, é de graça. É isso mesmo, Melissa? Conta pra gente. Bom dia. Olá, Jéssica. Bom dia. Isso mesmo, colônia de férias de graça para a criançada. Aqui no Parque Ecológico de Rio Preto, uma área já bastante conhecida e que o Rio Pretense gosta tanto. São 200 vagas e o Pedro Martins, ele que é o coordenador, vai explicar pra gente o que os pais devem fazer para fazer a inscrição. Como é que funciona, Pedro? Todos os pais devem, até o dia 6 de janeiro, procurar o parque, preencher uma ficha de inscrição, trazendo os xerques do RG ou da Certidão de Nascimento. E vinha o responsável aqui pra preencher. E quem pode participar dessa colônia? São crianças de 7 a 10 anos de idade, né? Então essas aí tá aberta. E como é que funciona, quais são as atividades, em que horário que as crianças vão ficar aqui? A colônia vai ser do dia 17 ao dia 27 de janeiro, das 13 às 17 horas. Aí tem de tudo, tem atividade lúdica, tem jogos, tem recriação, né? Tem danças, hip-hop, o pessoal da Faperp tá junto com a gente. E eles ajudam nessas atividades. Fala o endereço então pra gente aqui do parque. Então é aqui na Avenida Benedito Rodrigues Lisboa, 1300, e o parque só não abre de segunda-feira. Os outros dias tá aberto, é pra inscrição. Tá ok, Pedro. Muito obrigada pra você. Tá feito um convite então. Jéssica, é com você. Tá certo, Melissa. Recado dado. Agora é só aproveitar. Obrigada pelas informações.